O novo produto chega nas bombas até o final do ano e a mudança na fórmula da gasolina brasileira deve facilitar a fiscalização e melhorar o rendimento dos carros e motos. Muita gente ainda não está nem sabendo da mudança. A alteração na fórmula da gasolina determinada pela Agência Nacional do Petróleo começa a valer a partir deste mês. Para os profissionais da área, como o mecânico Jorge Luiz dos Santos, a nova gasolina vai melhorar a performance e aumentar a vida útil dos motores. Aquela borra que faz, aquela sujeira dentro do motor, a tendência é diminuir bastante. O que é isso? É combustível, tem uma qualidade. E com essa relação do combustível, essa especificação, diminui também a adulteração. As pessoas vão notar mais rapidamente que o combustível está errado. Então vai ter uma produção de... a quantidade de álcool também não vai mudar. Na gasolina comum é 27% de álcool, anidro, e na aditivada 25%. Então isso não muda, só vai mudar a gasolina em si mesmo. Para a ANP, a alteração na fórmula vai melhorar a qualidade da gasolina brasileira. E também vai facilitar a fiscalização na hora de identificar possíveis fraudes ou adulterações. Também se estima que ficará mais econômica, em torno de 5% no consumo. Mas essa melhoria não virá de graça. A estimativa é um aumento de até 10 centavos por litro em média. A norma estabelece critérios mínimos que não existiam e aproxima a qualidade da gasolina brasileira à da Europa e dos Estados Unidos. A nova fórmula é mais potente. Para Marcos Carvalho, gerente deste posto de combustível, o aumento do preço deve ser compensado pelo rendimento maior proporcionado pela qualidade da nova gasolina. É um produto diferenciado, um padrão europeu, digamos. E realmente, a partir das primeiras abastecidas, acho que vai ficar bem nítido essa mudança de desempenho, enfim, todos os benefícios que essa nova gasolina vai trazer. Entre os consumidores, a crença é que a nova fórmula ajude na economia e durabilidade dos motores. O professor Hugo Perlin abastece seu carro com gasolina e está na expectativa. Eu espero que aumente a eficiência, como eles falaram, segundo foi passado, é para aumentar a eficiência no consumo, vai aumentar o preço, infelizmente, mas dizem que vai aumentar a eficiência, então é isso que a gente espera.